Olá pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Bom, vocês viram nas nossas redes sociais que fizemos a exposição de camisas do Juventus. Mas é claro que você que não pôde vir vai ter a oportunidade de conhecer um pouco aqui do que foi mostrado no nosso canal. Então, depois da vinheta vamos ver o que nós tivemos de bom na exposição de camisas do Juventus de 2022. E aí pessoal, estão bem-vindos à exposição de camisas do Juventus que nós fizemos esse ano, em comemoração aos 98 anos do clube, que se comemoraram agora em abril. E aqui estão as peças então que apareceram esse ano, as camisas autografadas, essa aqui é branca, e a camisa de manga longa, que são de 1978, 1977. A exposição de camisas do Juventus, ela é uma tradição já aqui no Clube da Moca. Nos últimos anos, nós do Manto Juventino sempre fomos convidados pelas diretorias que passaram pelo clube, e esse ano não foi diferente. Nós demos uma parada em razão da pandemia, mas até vocês que acompanham o canal já viram exposições anteriores que nós fizemos, até na Javari nós já tivemos exposições. Aqui as camisas em ordem cronológica, que é essa sempre a organização que a gente faz, a gente tem um certo método que a gente usa. Então as camisas dos anos 70, as camisas aqui de pano, como a gente fala, de tecido de algodão. Aqui embaixo as camisas dos anos 80 da Adidas, também sempre com peças novas, como é o caso do casaco da Adidas que chegou recentemente para a gente. E aqui toda a cronologia da Adidas, que termina também nessa mesa aqui belíssima, com os patrocinadores diferentes do Juventus, todos eles aqui, cartelão de ouro, a Borcol, a Trofa, e a PBR, aquela camisa aqui da ponta da mesa, que é a última camisa da Adidas de 90. A gente para aqui a linha do tempo para mostrar, aqui no fundo da sala, as camisas que ganharam títulos, as camisas que ganharam títulos pelo Juventus com as suas faixas respectivas do ano correto. Então nós temos a camisa de 71, que ganhou o título do Paulistinha, é uma camisa que já tem 51 anos, a faixa também, a camisa da Taça de Prata, não só a camisa, como o calção também, calção original da Adidas da época, e calção curtinho. A faixa de campeão da Taça de Prata, aqui no meio a gente pula o que é a coisa mais legal, a gente deixa para o final dessa brincadeira. A camisa da Zona Livre, campeão da 2005, campeão da Série A2, a camisa da Finta, campeão da Copa Paulista 2007, e aqui no meio, a grande surpresa, a grande estrela da vez, que é a Taça do Campeonato Paulista de 34, que o Juventus conquistou, e que foi reconhecido oficialmente pela Federação Paulista no ano passado. Então, o Juventus tem aqui uma mesa de títulos, e combinando essa mesa com esse troféu, que já tem aqui, já há mais de 80 anos, um belíssimo troféu, que representa esse título que o Juventus conquistou, e que também foi estrela, todo mundo veio aqui tirar fotos, veio prestigiar esse troféu, e a gente ficou em guarda desses troféus, então a gente até agradece a diretoria executiva do Juventus, a diretoria de comunicação também do Juventus, que nos permitiu, que nos deu essa autorização especial para ter a guarda desses objetos durante o período da exposição. Agora, seguindo, tem camisa dos anos 90 aqui, camisa da Firula, essa camisa é bem legal, inspirada na camisa da Copa de 90, usada pela Áustria, camisa da Go Keeper, a gente já mostrou no canal, de 96, camisa da U Sport, de 97, muito legal. As camisas aqui dos anos 90, tem aquela camisa de goleiro muito exótica e criativa, que a gente já mostrou aqui também, a gente já fez unboxing aqui. Nos anos 2000, o Juventus tem as camisas aqui, nessa mesa de destaque, da Copa Coca-Cola de 2001, camisa branca de jogo, a camisa também de jogo de 2006, usada nos primeiros jogos da Série A1, o Juventus ganhou o São Paulo campeão mundial com essa camisa, o São Paulo teve a faixa de mundial devidamente carimbada pelo Juventus, ali a camisa branca da Copa Paulista de 2007, e a gente termina aqui com mais uma arara repleta de camisas dos anos 2000 até 2020. Então tem desde as camisas aqui da época da Contes, que o pessoal gosta bastante da Contes, que é de uma cor diferente, um tecido diferente, camisas de jogo, as camisas também da época, da última época da Série A1, então aqui nós temos as camisas utilizadas pelo Juventus em 2008, as camisas aqui também, que marcaram essa época, como por exemplo, a Umbro de 2013, que todo mundo gosta, e aqui também, as camisas aqui embaixo mais recentes, como é o caso da camisa do Gil, a camisa que vale tudo, a camisa do Gil das esfirras, e também, as camisas do feminino, aqui para encerrar, tem por exemplo, a camisa da Série A2, que o Juventus disputou em 2020, e aqui as camisas que estão na última mesa, a Umbro novamente, a Joma também, muitas histórias interessantes sobre essa camisa, nós ouvimos aqui, a camisa da Sorte, se vocês acompanham os vídeos do Manto Juventino, vocês sabem, também está aqui na exposição, e lá no final, a camisa que foi usada, a camisa que não foi usada, na verdade, foi só preparada pela Umbro, para homenagear o tetra da seleção brasileira, só que a Umbro saiu do Juventus, ficou só o protótipo, então é uma filha única, a única peça, também está aqui na exposição, ela sempre chama atenção, esse ano de Copa, e portanto, ela está aí em destaque também. Bom, então é isso pessoal, essa é uma parte da exposição, que termina também com os quadrinhos aqui, que contam a parte da história do clube, e a gente encerra por aqui, esperando que vocês, que tenham vindo, e gostaram da exposição, comentem, e também convidem as pessoas, para a próxima exposição, porque se Deus quiser, e se o clube nos permitir também, a gente volta no que vem, para fazer a exposição de novo, de camisa do Juventus. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, tchau, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho